O Grupo Mídia Nacional reta na apreciação Rússia Diplomata Portugal. O mais importante aqui é vocês, as pessoas que trabalham neste projeto, terem consciência de que têm aqui realmente uma obra-modelo que começou há pouco tempo, com certeza com dificuldades que devem ter apanhado ao longo deste percurso, mas o que vocês têm hoje aqui é realmente um passo muito significativo para o crescimento da empresa, mas também o crescimento da opinião pública aqui em Timor, para o crescimento da forma como a comunicação social deve também intervir num país que é um país muito jovem, em termos de independência é muito recente, mas que é um país democrático, que tem as suas instituições, tem os seus momentos em que decide o seu futuro através de eleições, isso é absolutamente essencial num país como Timor, e vocês têm aqui um papel decisivo e têm agora os instrumentos, quer técnicos, que são fantásticos, eu visitei as instalações e vocês têm aqui realmente o que de melhor existe no momento para trabalhar nesta área. A equipa também é uma equipa jovem que está a trabalhar neste projeto, isso é fundamental, mas também há aqui já algumas pessoas que já são veteranas nestes processos seguramente e que vão fazer aqui a liderança do vosso percurso futuro, mas o que eu espero é que vocês tenham todas as condições para desenvolver o trabalho que têm estado aqui a fazer e serem relevantes na forma como têm contacto com a população do vosso país, cobrindo os acontecimentos principais, fazendo entrevistas, fazendo reportagens, chamando a atenção para os problemas, dando voz às pessoas que são também no fundo, as pessoas são as pessoas que nos veem, nos ouvem e nos lêem. Muito contente com esta visita aqui à GMN, fiquei também, francamente, muito surpreendido positivamente e fico também muito satisfeito que haja esta possibilidade de haver entendimentos e poder haver programas da RTP que possam passar aqui e também, com certeza, coisas de Timor e sobre Timor que possam passar em Portugal. Portanto, estão de parabéns, muito obrigado e o país, é que é um jovem país, merece de facto ter um futuro bom e vamos acreditar a todos que sim. É tempo para que Francisco Manso se ralo lançamento do filme com o título Abandonados. Tamané, Rádio Televisão Portuguesa, seu serviço é muito com o Grupo Médio Nacional, o de Público Filminé. Equipo de cobertura, GMN.